Com vocês, Cassiane! 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 Que o Teu povo, Senhor, possa estar alerta, sempre alerta, esperando a Tua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Bom estar aqui nesta noite, justamente com todos vocês, para louvarmos o nome do Senhor, Jesus. É maravilhoso, vamos cantar juntos. Tanta gente... Canta comigo! Que já não faz um gesto de carinho Ao invés de rosas espalham espinhos, plantando a semente da discórdia. Já não sabem o que significa o verbo amar. O verbo que conhecem é odiar. Não tem? Não tem a paz e nem misericórdia. Canta com a gente assim, ó. Canta com a gente assim, ó. Porém... Com vocês! Isso você irá... O que? A prova da chegada do final. Do final... É isso nos alerta que ó, final... O que? Jesus está no inferno de voltar Jesus está no inferno de voltar Ele vai voltar Jesus está no inferno de quê? De voltar Aleluia! Então a gente vai cantar o hino da vitória Humberto Elias eu sei que está aí Luiz Amaro também está aí Meus compositores do coração Eliette A todos vocês que têm me ajudado Quero que vocês cantem comigo, tá? O hino da vitória Eu voarei Quero ouvir O hino da vitória Eu voarei Quero ouvir o coral O hino da vitória Eu voo O povo de Deus é o povo animado Eu vou voar Louvando o nome do Senhor Jesus O hino da vitória Tudo o que estamos passando Aqui Irmãos Não vamos nos afligir Por quem? Está faltando tão pouquinho tempo Jesus vai acabar com o nosso sofrimento Jesus vai acabar com o nosso sofrimento E cantaremos O hino da vitória O hino da vitória O hino da vitória Eu voar Eu voar Quero ouvir E mandar Cantarei o hino Da vitória Olha só o que vai acontecer Veremos a face Veremos a face do nosso Jesus Seus lábios a luz Pronuncia Vai ser assim, bom Os anjos voando Sobre o trono Ouviremos O bem-vindo Aquele lugar Canta comigo, igreja Eu voarei E cantarei O hino da vitória Eu voarei Canta o hino Cantarei O hino da vitória Vamos lá da gente Eu voarei E cantarei O hino Eu voarei E cantarei Aleluia De que? Da vitória Aleluia 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 Por amor, gente Vamos cantar juntos Mesmo que você saia pelo mundo afora procurando amor Cantarei Cantarei Eu posso sair por aí Ir em todos os lugares Tua alegria Tua alegria Encontrar Pra que eu e você Meu irmão Pudesse por viver Então cante Puro amor Puro amor Mostrou a nós o que ele sente Mostrou a nós o que ele sente Puro amor Em nossa vida está presente Puro amor Puro amor Puro amor O invado os corações dessa noite Puro amor Puro amor A glória A honra Tudo é para ti Senhor A sua vida nos deu Mostrando como ele é É, é, é É, é, é O nosso modo de ver Nos deu a felicidade Nos deu a liberdade O sangue Que da cruz Ele me odeio Não há ninguém assim Não há mesmo Que faça o que ele fez Pra quê? Pra que eu e você Pudessemos viver Canta Puro amor Mostrou a nós o que ele sente Mostrou a nós o que ele sente Puro amor Nossa vida está presente Puro amor A maior amor Que o de Jesus Puro amor O que ele sente Puro amor Puro amor Puro amor Que o de Jesus Puro amor Varão de fogo Dentro da congregação Tocando na mocidade Nas irmãs E nos irmãos Seus olhos são de fogo puro E sua espada de poder Vai queimando o pecado Já nem posso me conter Do que acontece Então igreja Vai dizendo glória a Deus Porque o anjo Chegou a glória do céu Então igreja Vai dizendo glória a Deus Porque o anjo Chegou a glória do céu A igreja se inflama Aleluia Quando o anjo chega aqui Tem irmão que pula e chora Já tem outro que sorria Aleluia Do Espírito Divino Eu também escuto a voz É o Cristo poderoso Que já está em nós Então igreja Vai dizendo glória a Deus Qual que o anjo Chegou a glória do céu Então igreja Vai dizendo glória a Deus Porque o anjo Chegou a glória do céu A igreja se inflama Quando o anjo chega aqui Olha irmão Tem irmão que pula e chora Já tem outro que sorri Do Espírito Divino Eu também escuto a voz É o Cristo poderoso Que já está entre nós Então igreja Vai dizendo glória a Deus Porque esse ano mesmo Barão de fogo Vai dizendo glória a Deus Deixa o glória aqui Porque eu creio do seu poder Chegou a glória do céu Então igreja Vai dizendo glória a Deus Porque o anjo Chegou a glória do céu Então igreja Vai dizendo glória a Deus Porque o anjo Chegou a glória do céu Então igreja Aleluia Aleluia Vai dizendo glória a Deus Porque o anjo Chegou a glória do céu Aleluia Oh glória a Deus Eu quero que vocês Chamem comigo Minha querida Marina de Oliveira E você vem pra cá Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vou estar com vocês Vamos cantar Esse hino que fala Que a gente olhe o fogo Vai queimar Vai descer Porque Jesus é força e poder A nossa lenha é fogo e oração Embraza viva Pra minha sede Ele vai se der um bom tempinho Muito bem Maestro, por favor Música E Deus está aqui, está em você, está em mim O anjo de Deus está voando sobre nós Eu posso ouvir a sua voz De novo! O anjo de Deus está voando sobre nós Eu posso ouvir a sua voz A gente olha e o povo vai queimar, vai descer Jesus é força e poder A nossa lei é fogo e oração É pra salmina pra te atender A gente olha e o povo vai queimar, vai descer Jesus é força e poder A nossa lei é fogo e oração É pra salmina pra te atender Jesus está passando, pede o que você quiser Pela fé, eu disse pela fé Eu sei que hoje Ele vai curar a tua dor Por amor, por amor O impossível Jesus pode resolver Basta apenas você crer O impossível Jesus pode resolver Basta apenas você crer A gente olha e o povo vai queimar, vai descer Jesus é força e poder A nossa lei é fogo e oração É pra salmina pra te atender E a gente olha e o povo vai queimar, vai descer Jesus é força e poder A nossa lei é fogo e oração É pra salmina pra te atender E a gente olha e o povo vai queimar, vai descer Jesus é força e poder A nossa lei é fogo e oração É pra salmina pra te atender E a gente olha e o povo vai queimar, vai descer Jesus é força e poder A nossa lei é fogo e oração É pra salmina pra te atender E a gente olha e o povo vai queimar, vai descer Jesus é força e poder A nossa lei é fogo e oração É pra salmina pra te atender Nós voltamos e eu vou louvar com vocês Uma abração muito animada E eu quero... Vai chegar A gente vai cantar Vencedor sempre serei E daqui a pouquinho Vocês quase vão ter o que vocês querem Tá bom? Vocês vão cantar vencedor sempre serei Porque eu sou uma vencedora Só por estar aqui hoje Neste momento Neste minuto Nós somos mais que vencedores Pelo sangue de Jesus Amém? Amém! Vamos cantar maestro Dá limitinho Comigo a senhora Comigo, vamos lá, gente A Bíblia fala que nós temos que louvar a ele com palmas também Então, salva sua mãe Loure ao Senhor Jesus Quem poderá me separar Do grande amor de Jeová A angústia ou a tribulação, a perseguição A fome ou o perigo ou a espada Nada vai mudar A minha fé Você é um Deus que é poderoso Minha vida está em suas mãos Está mesmo, hein? Ele me prometeu Se eu passasse pelo bolo Comigo se passaria Se eu entrasse em batalhas Por mim ele lutaria O que mais eu posso temer Grande é o seu poder Pois em nome de Jesus Vencendo eu sempre serei Tenta cantar com a gente assim, ó Vencendo eu sempre serei Assim, ó No nome de Jesus Vencendo eu sempre serei No nome de Jesus Vencendo eu sempre serei O barro de Deus Vamos lá, eu mando a mão No nome de Jesus Vencendo eu sempre serei No nome de Jesus Segurou Não adianta atravessar No meu caminho Pois eu não estou sozinho Comigo no Maio é o Xadai Varão de guerra Deus poderoso Nunca perde uma batalha Em seu nome Eu sou assim, vencedor Levanta a mãozinha assim Vamos cantar, todo mundo Vencedor sempre serei No nome de Jesus Vencedor sempre serei No nome de Jesus Vencedor sempre serei No nome de Jesus Vencedor sempre serei Solta a mãozinha No nome de Jesus Bonito Não adianta atravessar No meu caminho Pois eu não estou sozinho Comigo no Maio é o Xadai Comigo no Maio é o Xadai Vai mesmo Farão de guerra Deus poderoso Nunca perde uma batalha Em seu nome Eu sou assim, vencedor Agora levanta a mãozinha Todo mundo Vamos lá Vencedor sempre serei No nome de Jesus Vencedor sempre serei No nome de Jesus Vencedor sempre serei No nome de Jesus Vencedor sempre serei Segura assim, vencedor sempre serei No nome de Jesus No nome de Jesus Aleluia! Deus abençoe! Deus abençoe! Deus abençoe! Deus abençoe! Imagine um lugar Onde tudo é muito lindo Cana comigo! Imagine um lugar onde não haverá dor Nem ódio, nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você voando como os anjos Imagine, irmão Imagine você andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca viu igual Quero ver vocês! Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, santo é Senhor Para sempre cantaria Imagine você num corpo transformado Imagine você num corpo transformado Imagine você falando com o Abraão E o saco e o Jacó Estaremos juntos Imagine você num corpo transformado Imagine você recebendo uma coroa Ah, 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 ah Imojo sim você… Cantando! Cantando, não chorado Ruínas sem iguais Ruínas triunfam Eu queria ir pra lá Se eu pudessem estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente em papai Tá cantando assim Santo, Santo e Senhor Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudessem estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente em papai Tá cantando assim Santo, Santo e Senhor Para sempre cantaria Agora quero ouvir vocês Eu queria ir pra lá Se eu pudessem estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com papai Só cantando assim Santo, Santo e Senhor Para sempre cantar Para sempre cantarei Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Eu quero fazer uma homenagem Bem rapidinha Pra esse pessoal Desse back vocal Que maravilhoso Marina Essa pessoa que já falei Tudo dela, né? Já fomos tão homenageados O pessoal da banda Rema Tireia Que tá aqui dando a maior força A Ex-Lar Fernandinha Leozinho, meu querido O pessoal todo Que tá aqui A minha querida também Jossana Greza Que tá ali O pessoal todo Que tá aqui dando a maior força Pra gente Eu quero agradecer com vocês E quero cantar só essa música Assim, ó Eu queria ir pra lá Se eu pudessem estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Santo, Santo É Senhor Para sempre cantarei Aleluia Muito obrigada A vocês não vão ter palavras Que tá aí a vencer Eu estou sem palavras Agora a gente vai cantar O quê? Sem palavras Sabe por quê, gente? Porque foi sem palavras Mas quando o Senhor Jesus Abriu a sua boca Foi para dar o perdão pra você Pra você, meu irmão Pra você, meu irmão Pra todos vocês que estão aqui Nesta noite Louvando E bem dizendo A este Deus tão maravilhoso Nós temos Nem palavras pra agradecer a Ele Por tantas peças Concedidas a nós Decadores Sem merecerem Ele nos dá tanta bênção Canta comigo, hein? Todo mundo sabe dizer Com palavras no coração Dessas que todo mundo entende Mas não se ouve só Um sorriso meio largar Ou talvez um deslizar de pé Olha, com um toque da mão no ombro Muito posso dizer Foi na cruz que Cristo não hizo Não mexia Nem mão e pé Do seu rosto Todo mundo via O perdão e a fé Foi ali que disse o distribuído Sem sequer Sem sequer retirar o som Quando enfim Ele quebrou o silêncio Foi pra dar o perdão Foi na cruz que Cristo mudou isso Não mexia Não mexia Nem mão e pé Do seu rosto Todo mundo via O perdão e a fé Foi ali que Cristo disse muito Sem sequer emitir o som Quando enfim Ele quebrou o silêncio Foi pra dar o perdão Aleluia, Jesus Nós te agradecemos a Deus Por tantas bênçãos Temos recebido de Deus Canta comigo Vossa fé é saber dizer Com palavras Tudo pra você Mas se olhar bem dentro Dos meus olhos Vai poder entender Que Jesus tirou a tua forma E Ele quer você também aqui Canta comigo Tá na cruz Ele te fala oi Aleluia Entenda Foi na cruz que Cristo usou isso Não mexia Nem mão e pé No seu rosto Todo mundo via O perdão e a fé Foi ali que Cristo disse muito Aleluia Sem sequer emitir o som Quando sim Ele quebrou o silêncio Aleluia Foi pra dar o perdão Foi na cruz que Cristo usou isso Não mexia Nem mão e pé No seu rosto Todo mundo via O perdão e a fé Foi ali que Cristo disse muito Sem sequer emitir o som Quando sim Ele quebrou o silêncio Aleluia Foi pra dar o perdão Quando sim Ele quebrou o silêncio Aleluia Foi pra dar o perdão Aleluia Igreja pequena Eu tenho um amor muito grande Por essa canção Porque ela toca no meu coração E eu quero que todos vocês também Sentissem a presença de Deus Aqui neste lugar Louvando a Senhor comigo Eu quero ouvir a voz de vocês Me lembro Com saudade às vezes Meu coração chora Vai chegando a noite Eu não vejo a hora E ir para a igreja Adorar a Deus E quando Chego Olho pro altar Vejo o pastor Sentado Olhando pra igreja Que está calada Vejo lá em seus olhos Um olhar Sofrendo Por que? Por que? Por que? Porque se lembra Como saudades Da primeira igrejinha Que era pequena E apertadinha E não existia luz Pra clarear Mas quando o pastor Sua igreja Jesus Visitava Onde está Onde está agora Eu quero ouvir a voz de vocês Participando Louvando o nome O Senhor Vamos lá Eu sinto Que esta igreja É como a de outrora As crianças Cantam E também Dão glórias E a mocidade É firme Na fé E quando esta igreja Aclama O Senhor Responde Descendo Sua glória E o seu poder Fazendo milagre Acontecer E hoje O pastor Desta igreja Se encontra feliz Vai ensinando O que a Bíblia diz Mantendo Sua igreja Fim Fiel E toda a igreja Em oração Prossegue prudente Em consagração Marchão Para a frente A igreja Que ora Vai morar No céu Levanta sua mão De novo ao Senhor Igreja pequena Onde Deus falava Onde Deus falava O poder Caia E a sua igreja Jesus Aleluia Aleluia Jesus Onde está agora Aquela igrejinha Que o louvor Sabia Que no mesmo instante O poder Caia Cante comigo Igreja pequena Igreja pequena Onde Deus falava Onde Deus falava O poder caia O poder caia E a sua igreja E a sua igreja Jesus Caia Caia O louvor Sobia Que no mesmo instante O poder Caia Caia Aleluia Aleluia Não vai dar o teu nome Senhor Aleluia Agora vai terminar Cheio de romantismo O que? Não está ouvindo? O que? E eu quero convidar Nada mais Nada menos Que o meu maestro Que é Meu maridão Jairinho Manhãs Quero convidar este Que é o meu maestro E eu quero agradecer a Deus Por ter colocado Essa pessoa tão especial Na minha vida Boa noite pra vocês A paz do Senhor Jesus Amém? Vamos lá, Jorginho Quero agradecer O Jorginho Aguiar Maestro também Mendi Esse pessoal maravilhoso Que está dando a maior força pra gente Vamos cantar, gente? Podem contar com a gente Momento feliz Estamos vivendo Estamos vivendo Nos encontramos E logo percebemos Que o amor entre nós Nascia na voz Num gesto Num olhar Seremos felizes Ou construímos Este lar Na presença de Deus Nossas esperanças Nossas esperanças As alianças Vem brotar Que a alegria Que a alegria No dia a dia Seja nossa Que o amor Que o amor Que o amor verdadeiro Seja o companheiro Seja o companheiro E no meu ser E no meu ser Serás Serás pelo amado Estarei ao teu lado Enquanto aqui te vejo Agora quero ver Agora quero ver Que esses homens cantam mesmo Que dia lindo Que dia lindo O que está fazendo O que está fazendo Hoje a gente ganha O amor é de Deus Momento feliz Momento feliz Estamos vivendo Estamos vivendo As vozes mais fracas As irmãs As meninas Vamos lá Nos encontramos E logo percebemos Que o amor entre nós Vai se atrapalhar Esquece um olhar Essa vai pra minha mãe E pro meu pai Viu Vamos juntos Seremos felizes Ao construir-nos Este mar Dona Castalha Seu tela é pra vocês Nossas esperanças As alianças Vem brotar Que a alegria No dia a dia Seja vossa Irmã Que o amor verdadeiro Seja o companheiro No nosso cantar És tua escolhida Razão da minha vida E do meu ser Serás meu amado Serás meu amado Estarei ao teu lado Enquanto aqui Viver És tua escolhida Razão da minha vida Razão da minha vida E do meu ser Serás meu amado Serás meu amado Estarei ao teu lado Enquanto aqui Viver Serás meu amado Estarei ao teu lado Estarei ao teu lado Estarei ao teu lado Serás meu amado Estarei ao teu lado Estarei ao teu lado Serás meu amado Estarei ao teu lado